Inicialmente eu quero parabenizar o meu colega senador Welto Fagundes pelo pronunciamento que acabou de fazer aqui e eu admiro a vitalidade do senador Welto porque todos os dias parece que é o primeiro dia que ele está como parlamentar, ou seja, como deputado federal ou como senador. E nessa área de logística, o reconhecimento que nós temos com ele todo o Mato Grosso do que o trabalho que ele já fez em questão da infraestrutura rodoviária e ferroviária do Mato Grosso é inegável, tanto que esse foi um dos temas da campanha dele há dois anos atrás, da capacidade de articulação que ele tem de levar essa questão à frente. E parabéns também, senador Welto, pela questão da Universidade Federal de Rondonópolis, que a gente acompanha com a luta sua de longo tempo e que está chegando a um bom termo também a sua luta em relação à Barra do Garças e Cássio, que já existe, a Unemate, a Medicina, parabéns. Eu queria, nessa tarde, presidente, falar um pouco dos fatos que aconteceram nesse final de semana em relação às relações da consultora Odebrecht em relação à Lava Jato. Eu, particularmente, tenho a pessoa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é uma pessoa da mais alta consideração e acompanhei ele esse final de semana e pude perceber quando essas operações, quando essas citações vêm, às vezes tem pessoas que é citado, aparece no Jornal Nacional, até gravado, recebendo dinheiro, e no outro dia a pessoa aparece como se nada tivesse acontecido, com cara de paisagem e as coisas, faz uma nota desmentindo, tudo acontece normalmente. Diferentemente, quando uma pessoa que tem vergonha, que tem caráter, que vê seu nome citado de forma injusta, como o ministro Blairo Maggi, para ele, eu que já acompanho ele há mais de 25 anos, foi uma ferida, ele foi ferido, e muito profundamente em sua honra, porque as pessoas que têm vergonha, as pessoas se sentem muito mal. Blairo Maggi lista já há muitos anos entre as pessoas bilionárias do Brasil na revista Forbes, fruto do trabalho seu e da sua família, e que eu acompanho a sua trajetória, desde quando se dispôs a ser governador do Estado de Mato Grosso, entendendo que deveria retribuir um pouco com o Estado, que deu muito para ele e para a sua família, e que três meses antes das eleições, presidente, nós tínhamos um adversário que tinha 63% das intenções de voto, Blairo e seu candidato com 3%. Ganhamos as eleições no primeiro turno. E uma coisa que eu nunca tinha visto na campanha, foi dos coordenadores da eleição dele, foi de que chegou na quinta-feira, antes da eleição, todas as contas foram pagas, não ficou devendo nada para ninguém, o comitê fechado, não ficou na segunda-feira alguém para ligar, para dizer que tinha ficado devendo o real. Todos os compromissos assumidos. Chegou na reeleição de 2006, não era a intenção do ministro atual, Blairo Canatar, a reeleição, mas as forças entenderam que era necessário para que aquele governo inovador que foi instalado no Mato Grosso tivesse uma continuidade. E, mais uma vez, ele foi reeleito no primeiro turno. E em sete anos e três meses de governo, Blairo Marge implantou um programa de infraestrutura com mais de 4 mil quilômetros de rodovia sendo implantado no Estado do Mato Grosso sem nenhum financiamento, fruto de recursos próprios ou de parceria com produtores rurais. Mais de 70 mil casas construídas antes do Minha Casa Minha Vida, programas habitacionais de kit de habitação, de casas, educação com as escolas atrativas, que é um orgulho para o Mato Grosso, com escola pública, com piscina esportiva, com quadras esportivas cobertas, o trabalho revolucionário, a ampliação da Universidade Federal do Mato Grosso para vários polos do Estado do Mato Grosso e, além do mais, a agroindústria que o Blairo Marge levou para o Mato Grosso, a transformação, muito o que o Mato Grosso produz, transformando em frango, transformando em suínos, em bovinos e fez com que Mato Grosso, ao longo do governo Blairo Marge, crescesse mais de 10% ao ano, tendo encerrado seu mandato com 93% de aprovação à frente do governo do Mato Grosso. Mais uma vez chamado a continuar contribuindo, Blairo Marge veio aqui para o Senado Federal e foi a primeira vez que um ex-governador de Mato Grosso, ao sair do governo, conseguiu ser eleito senador. Todos os que tentaram antes não tiveram êxito. Blairo Marge foi o primeiro que teve essa capacidade, teve essa felicidade, fruto do prestígio que ele gozava e goza junto aos matocrossenses. Aqui no Senado Federal, Vossa Excelência, senadora Romana, testemunha do respeito que Blairo Marge adquiriu aqui no Senado Federal, a confiança, uma pessoa de pouca conversa, mas o que é tratado é cumprido, é uma pessoa séria e que entende que, como empresário, ele veio para contribuir com a política, não para se fazer da política. E no ano passado, o presidente Michel Temer convidou Blairo Marge para ser ministro da Agricultura. Convite que ele já tinha recebido tanto da presidente Dilma por dois mandatos, mas ele entendeu que não era o momento dele. No ano passado, nesse governo de coalizão, entendendo a gravidade do país, Blairo Marge aceitou esse desafio de ser ministro da Agricultura e vem orgulhando todo o setor produtivo do Brasil, com a abertura de novos mercados, com a desburocratização através do programa Agromássio e também agora nessa recente operação Carne Fraca, que foi decisiva a participação dele para reverter essa situação de forma recorde para que nós não tivéssemos mais prejuízos do que estamos tendo. Evidentemente que os mercados foram abertos, estão sendo abertos, nós vamos ter um prejuízo, estão não tendo um prejuízo de que retomarmos a credibilidade. O ministro Blairo está já com a agenda marcada para a partir do dia 11 de maio, para visitar vários países do mundo, conversando com o mercado, conversando com produtores, com o governo, com consumidores, mostrando que a nossa carne é confiável. Então, esse todo o trabalho que o ministro Blairo Marge vem fazendo, como governador, como senador, como ministro, de repente, uma hora ou outra, e uma hora para outra, a grande surpresa, o nome dele citado nessa operação Lava Jato, que eu, que acompanho ele já há muitos anos, tenho certeza absoluta que ele apostaria tudo que ele tem, o que ele tem não é pouco, de que jamais, jamais estaria na lista dessa, porque ele nunca esteve com ninguém de Aldebrecht, não tem negócio com Aldebrecht, não tem o porquê do ministro Blairo Marge estar nessa lista. Então, presidente, é preciso que nós tenhamos cuidados, porque quando se coloca que a pessoa foi citada ou que a pessoa vai ser investigada, praticamente a imprensa já se condena, fulano recebeu 12 milhões de propina. Isso é um absurdo jamais. E no próprio depoimento do delator, ele disse que nunca tratou o Combrário Marge como governador, nem ele, nem o Pedro, nem o João, nem ninguém da empresa. Como que alguém vai na sua empresa, vem aqui, eu vim pegar 12 milhões em nome de fulano e você manda e você mandou 12 milhões. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Eu vim aqui buscar 12 milhões. Então, pega 12 milhões e leva. E você não procura a pessoa nunca na sua vida, um fato que já tem 11 anos e você nunca procurou essa pessoa, vai ser ele recebeu 12 milhões. Simplesmente você cita na moderação, se coloca como investigado. Investigar é a coisa mais fácil que tem. Todos nós somos investigados e devemos ser investigados pelos nossos atos. Isso nós somos permanentemente investigados. Mas, a partir do momento que você é citado numa lista, que se coloca junto com todo mundo, que desviou bilhões e bilhões nos últimos anos e você coloca uma pessoa séria, como o ministro Blário Maggi, na mesma vala comum, você faz com que as pessoas de bem, passa a desistir da política. Se você for hoje perguntar para um Blário Maggi, para uma pessoa de bem, você me aconselharia a entrar na política? Ele jamais falaria, nunca, nunca entre na política porque você é uma atividade de alto risco. Isso porque as decepções que as pessoas vão passando ao longo do tempo e decepções como essa, como não sei por qual interesse, se coloca o nome de uma pessoa séria, o nome de uma pessoa honrada, o nome de uma pessoa que tem uma empresa que tem negócios com o mundo, que uma pessoa que a empresa dele, o faturamento da empresa, a margem, do Blário Maggi da família dele, é maior do que a receita do Estado do Mato Grosso, ministro. Então, não é uma pequena empresa. E quando você coloca o nome de uma pessoa nessa circunstância, até o nome da empresa da pessoa você está prejudicando. Então, é preciso ter cuidado, é preciso ter responsabilidade. E nós temos que agora pensarmos em uma reforma política, mudar o sistema político, pensar nas condições dessa Lava Jato, como é que vai acontecer? Os corruptores, os corruptos, temos que prender, temos que penalizar, mas nós temos que separar o joio do trigo, porque senão daqui a pouco vai estar todo mundo na mesma vala comum, nenhum político vai prestar, ninguém vai prestar e a população cada vez vai ficar desanimada com a política e as pessoas de bem também não vão querer participar de política, porque é uma atividade, como eu falei antes, de alto risco. Então, eu queria manifestar aqui o meu apoio e a minha solidariedade ao meu amigo, a pessoa que me ensinou muito e todas as vezes que eu tive com ele, sempre me orientando pelo lado certo. Cidinho, é assim, não se meta assim. A pessoa que, para mim, é como se fosse o irmão mais velho e eu tenho ele como meu balizamento das coisas corretas, porque muito que eu aprendi na minha vida, eu devo ao Blário Maggio a postura honrada dele, séria e que se nós não apoiarmos ele nesse momento, com certeza pessoas como o Blário vai deixar a política e outros que ainda estão, que são pessoas do bem, vão deixar a política e cada vez mais nós seremos no meio da política pessoas que não têm compromisso com o povo, porque aquelas pessoas que têm compromisso com o povo, que têm compromisso com o nosso país, vão ficando desiludidas, desacreditadas e aí cada vez mais nós teremos um sistema político cada vez mais difícil. Temos aí visto já algumas entidades manifestando a solidariedade ao ministro Blário, produtores rurais, entidades e é preciso que façamos isso mesmo, porque no momento quando precisamos do Blário, dessa operação carne fraca, ele colocou o nome dele na frente, se dispôs a lutar e lutou e está lutando para defender os interesses do Brasil. E agora é preciso que nós sejamos solidários a ele para defender a sua honra, o seu trabalho e dizer que se alguém fez algo errado usando o nome do mesmo, que seja penalizado, mas jamais expormos o nome de uma pessoa honrada, honesta, trabalhadora de uma família que honra o Brasil, uma pessoa que eu conheço desde o tempo do seu pai, que sempre me ensinou as coisas boas, as coisas corretas e as coisas do bem. Era só isso, seu presidente. Muito obrigado pela oportunidade.